Bom dia, bom dia. Bom dia. Sim, você parece muito, Floor, incrível. Boas-vindas a todos aqueles que quiseram juntar a este evento digital que tem por título este título altamente inspirador de Lisboa, uma cidade com propósito. Obrigada a todos pela presença e pelo evento inspirador, que é desse tipo de eventos e discussões e contributos que a cidade precisa neste momento. Tem um gosto especial porque é direcionado para mulheres e junto aqui um tema da sustentabilidade que eu acho que todos nós devemos ter esta preocupação. A forma de suporte à produção de sustentabilidade. Como é que nós conseguimos realmente trabalhar nesta questão de combater o desperdício? Que intersecção é esta? Que mais valias criam para o destino, para o turista, para o cidadão? E agora vamos ao debate que é isso que nos interessa e é isso que as pessoas querem ouvir. Muito obrigada e se deixem um bom evento.